Com 15 anos já fui 5, 5, descia pra praia, pra rouba o cordão Esses moleques são máfia que tem que tão, brota na reta pra vizinho da mão Cria das casas, não contam com a sorte, só contam com aquela bloquinha do pedrão Brota na reta, seu possível otário, te mata, eu te rouba, eu tá levo o cordão Com 15 anos já fui 5, 5, descia pra praia, pra rouba o cordão Esses moleques são máfia que tem que tão, brota na reta pra vizinho da mão Cria das casas, não contam com a sorte, só contam com aquela bloquinha do pedrão Brota na reta, seu possível otário, te mata, eu te rouba, eu já levo o cordão Tapa, te amassa, tu vira saudade, tu fica com o corpo estirado no chão Coxa e tampa, tu capa de revista, eu quero que se foda, já dê teu chão Fasta na piscina, chama e as pirenhas, só quero essa preta que tem o arrobao Joga na cara, sustenta essa branca, só a atividade tem um piracão Joga o colete blindado no carro, passando de moto, farol apagado Ouvindo o bloco, quer que de galo, não brota na reta, mano, eu tô amando Alvo de xota, de nota indicado, cana já brota, já tudo mandado Onde tu mora, o que que tu faz? Como tua filha, ela senta demais Hoje de fato, com o peito lotado, sua bola pra cima dos caras Fartado, banco do carro, dia que tocado, R.O. tá igual em Chicago A boca louca, ofendendo a vera, já vai na divinte, que é só teu vera R, baby, é quem for e sai, já pega esse trip na praia do leve Com 15 anos, já fui 5, 5, descia pra praia, pra roubo cortar Esses moleques são mó fake tech, então brota na reta, pra fazer na mão Cria das casas, não conta com a sorte, só conta com aquela gloca do petão Brota na reta, só por se votar, eu te mato, eu te rolo, tá lendo mortal Com 15 anos, já fui 5, 5, descia pra praia, pra roubo cortar Esses moleques são mó fake tech, então brota na reta, pra fazer na mão Cria das casas, não conta com a sorte, só conta com aquela gloca do petão Brota na reta, seu pô, se votar, eu te mato, eu te rolo, 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 eu te rolo 50 ambulado, rajada de gloca, inicias arrombado Jogo na crepe, na mala do carro, taca fogo no G9 safado Fute menor, calote no busão, antigamente eu roubava mansão 157 fazia rastão, linha amarela, sentido fundão De carro, bicho, placado e teirada, na suburbana eu já tô em casa Lá no Manguim, faixa de Gaza, diário 20, chego no Jaca Essa buceta comprei no meu cash, ouro, dinheiro, faz parte do game Eu vim da lama, comece na rua, trepe da RJ, foda a CPM Busque bucana, eu só bebo isso, joga xota por menor que envolvido Patricinha sobe aqui pro Jaca, da buceta por menor que é bandido Fala que é brabo, mas você é fake, nunca pegou uma operação Tá pensando que essa porra é novela, ou tá pensando que é filme de ação 15 anos já fui, 5, 5, descia pra praia, pra roubo, corta Esses moleques são máfia que tem que tão, brota na reta, pra fazer na mão Cria das casas, não conto com a sorte, só conto com aquela gloca do pentão Brota na reta, só por se cortar, eu te mato, eu te roubo, eu tá levo, corta Brota na reta, só con a sorte, só com a sorte, só com a sorte, só com a sorte, só com uma grande